Rapaziada, deixa eu fazer uma pergunta Pra torcida do Chelsea Vocês não aprenderam nada com o Potter, não? Nada com o Potter? Zero Nenhuma lição Dá pro tempo que o Potter tava no Chelsea E vocês não aprenderam nada ainda Nada Qual foi a lição Que eu achei que a torcida do Chelsea Tinha aprendido com o Potter? Nem tudo é treinador, rapaziada Potter Cara, eu não sei se você lembra O Lampa pegou esse mesmo time aí O que aconteceu com o Lampa? O que tá acontecendo com o Pochettino? Cara, pode chegar aí a Guardiola, Hansi Flick Nalgues Dezeb Qual o treinador dos sonhos que vocês querem? Guardi Vai ter os mesmos problemas Talvez melhor uma coisinha ali Acula e pronto Cadê o Haaland? Do Chelsea O Julia Alvarez do Chelsea Sabe o que é mais engraçado? Olha isso aqui Cadê? 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 Aqui, ó Não tem nenhum time Que perdeu mais grandes chances Que é o Chelsea 15 Junto com quem? Com o Brentford O Brentford Que tá sem quem? Ah O centroavante deles Olha que engraçado Aí A falta de gols Tá fazendo vocês Cara, de verdade Eu tô ficando estressado Porque, tipo assim É a burrice coletiva Ah, o Cole Na esquerda Ah, o seu que lá O Enzo de 10 Cara, todo mundo sabe Que o Enzo não é 10 Mas o Enzo jogou ontem Contra o Aston Villa Pela direita Por onde o Chelsea Mais criou chance? Aí entra o Palmer Que é mais um ponta E dá mais correria Aí dá aquela Aquela coisa Vira o palinho dos pontas Aí, cara Pra você ver O Aston Villa Com um a mais Ainda tinha problemas Pelas pontas Os mesmos problemas Das laterais Que eu falei Do Aston Villa Dois dias atrás Falando Que o Aston Villa Tem problemas Nas laterais Aí o Palmer Entra Ocupa aquele espaço Olha onde o Palmer Entrou jogando, gente Olha Olha que engraçado Pela direita Cara, o de Sassi Com o time Com um a menos Tava achando espaço Pela lateral direita O de Sassi Que é um zagueiro Aí o Palmer De lateral esquerdo E, cara O Guardiola Coloca o Ake Que é um lateral Tecnicamente Muito pior Do que o Palmer Da lateral esquerda O Guivardial não Já o Guivardial Acho tecnicamente Mas o Guivardial Eu posso contar Nos dedos da mão Quantas vezes Eu vi O Guivardial Jogando de lateral esquerdo Pelo Leipzig Ele era muito mais zagueiro Zagueiro pela esquerda Eu consigo Contar no dedo De uma mão No Cid Ele tá jogando de que? De lateral esquerdo Quando o Guardiola O Arteta Coloca o Timber De lateral esquerdo Ele é gênio Quando o Cole Jogava de lateral esquerdo Com o Deserbe Cês não lembram Não que eu encontro O Aston Que ele matou Lançando bola ali Cês acham que o Cole Colava no Deserbe Jogava caindo pra onde? Aí quer dizer Que o Deserbe É gênio O Arteta É gênio O Guardiola É gênio Porque coloca Um zagueiro Pela esquerda Só o Pochettino É burro? Ah Mas eu sei a diferença A bola lá Do Brighton Tava entrando Do Aston Tava entrando Do City Tava entrando Eu confio Novamente Se o Chelsea Faz 2x0 Porque criou Pra fazer 2x0 Pelo tempo Digamos 2x1 O Chelsea Não leva o empate E o Aston Não volta pro jogo Defensivamente Foi bom Gallagher O Caicedo Marcando foi bem O Enzo Marcando ali Na transição Foi bem Outra coisa Gente O Camara E o Douglas Luiz Marcaram o Enzo Muito bem E fosse qualquer 10 ali ontem Ia ter dificuldade Do mesmo jeito O que o Camara Jogou E o Douglas Luiz Também Foi uma sacanagem Cara Só lembrando Para os lunáticos Do Chelsea Existe 11 Do outro lado Também Existe um treinador Também lá Um time Lá também O time Que tá jogando Competição Europeia Não era um bêbado Não era um Luton Então cara A falta de gols Tá fazendo uns comentários Do Chelsea Aí uma menina Comenta aqui Ah o Luiz Henrique É mais treinador Do que o Pochettino Cês iam aguentar 75% De posse de bola E 3 chutes No alvo Cês iam tá falando Do mesmo jeito Eu pensava Que depois do jogo Contra o Potter Depois da passagem Do Potter Dos inimigos Do gol Parte 1 Que o parte 2 É com o Pochettino Cês tinham aprendido Alguma coisa Pra mim O mais positivo Foi o Broger Entrou Explosivo Correndo Aquele Broger Explosivo ali Do Southampton Ainda tem aquela Pompa Agora Não tem Finalizador Stanley perdeu gol O Enzo perdeu gol O Jackson perdeu gol Novamente cara Olha aqui O XG do Aston Villa O O Do Chelsea O 135 Quem fez o gol E quem não Eu tô mostrando Aí cara Os caras tão falando De jogadores Sem posição Esses argumentos Fracos Entendeu É tipo assim Parece que tipo assim Que o Enzo Era um zagueiro Tava de 10 Que o Enzo Era um ponta Pela esquerda Tava de 10 Não cara O Enzo pode exercer Claro que ele não é Um camisa número 10 O que eu vi Eu falo do Enzo Ele é um 8 Pra dar suporte Pro 10 Mas ele também Participou de jogadas Que criaram momentos De gol Ou seja Ele tá exercendo A função Vejam o jogo Cara Se você ver o Chelsea Jogando E você acha que 100% é culpa Do treinador Desculpa Te dar essa notícia Você é burro Os caras não estão Finalizando Quer culpar alguém Culpa a diretoria A mentalidade da janela Ah pronto Vocês querem culpar O Pochettino Eu nem devia levantar Muito isso não Porque existem Outras complicações Por exemplo Qual é a culpa Do Pochettino Ah ele não queria Um 9 Então referência Se isso aí É verdade Aí pode descer A lepa Do Pochettino O lance Do Vlahovic Gente Vai muito além Do que só pagar O dinheiro Da Juventus O salário dele Era complicação Não se tinha certeza Que ele queria Sair da Juventus Então cara Era uma situação Hipotética Entendeu? Então cara Pelo amor de Deus O Pochettino Vai cair E cara Eu acho E o cara De verdade Eu acho Que o Pochettino Vai cair Porque cara Olha o calendário Brighton Furra fora Aí Bully fora Aí depois Começa Aceron Brentford Tottenham City Newcastle Brighton United fora Everton fora Olha a sequência Eu acho Que eventualmente O Pochettino Vai cair Porque esse time Não tem solução Daqui 3, 4 meses Daqui 3, 4 dias O Pochettino Vai cair E o problema Vai continuar A não ser Que em janeiro Se conserte Muita coisa A volta Do Icucu O Jackson Um pouco mais Calibrado O Broja Fazendo aliás Dele Mas a docena Do Chelsea Ela tá com Uns parafusos Que eu não sei Cara Aí o Pochettino Vai ver Se ele sair Com o Palmer De 10 Contra o Brighton Contra o Furra É o que? Sinal que ele sentiu A pressão do cargo Aí meu amigo Pra ele ir Pra vala de emissão É daqui pra ali É daqui pra ali Se eu sou O Pochettino Continuo me apegando A esse time Agora Me acriticou O Pochettino Que eu falei No pós-jogo É variar Um pouco mais Ele tá muito Bitolado De atacar Pela direita Varia um pouco mais Coloca um ponto Um pouco mais Na ponta ali Pela esquerda Pra funcionar Explora um pouco mais A velocidade do Budrick Um contra um Do Budrick Era um time Muito ali Pra direita Pra direita Pra direita Varia um contra um contra um contra umentar Varia um pouco mais Mas são críticas Que cara Ele chegou Agora Ele chegou Agora Enfim Agora Problema Malogusto Expulso aí Três jogos Deve ser o de sas Pela lateral direita Muito provavelmente Aí, ó, vai vir o Di Sassi pela lateral direita e o Tio como lateral esquerdo. Mas, cara, não tem jeito, cara. Não tem jeito. Pra você ver como funciona a mente do torcedor. Quando o United ganhou ontem do Burnley, eu achei o jogo horroroso do United. E por incrível que pareça, eu não achei o jogo muito ruim desse Chelsea. O problema é os inimigos do gol. Não finaliza. Cara, pior que eu vejo as críticas. Todo mundo fala a mesma coisa. O pessoal que não é tão torcedor. Cara, o time do Chelsea. Existe um caminho. O problema é que os caras pecam muito na finalização. Gente, que eu respeito da análise, ver o Chelsea jogar e chegar mesmo na conclusão. Cara, existe um caminho. O time do meu pra trás é bom. Obviamente precisa de tempo, mas é finalizar. É colocar a bola na rede. Quando a bola começar a entrar mais pelo Chelsea, você vai ver que o espírito do time vai melhorar. Mas tá tendo umas bitolagens com o Coyle. Cara, aquela coisa. O Coyle joga na lateral esquerda pelo Dezebio. O Dezebio é gênio. O Pochettino é burro, mano. Não dá pra entender. Mas a diferença... O Akei lá na lateral esquerda. A bola tá entrando pelo City. O Tiber, quando tava jogando pelo Arsenal, a bola tava entrando. O Brighton fazia gol e o Coyle joga na lateral esquerda lá. Ah, mas sei lá, o Brighton tinha o Stupian. Mas vê como jogava. E toma o Stupian e o Coyle caindo. Olha aqui o Coyle aqui pelo Brighton. Isso aqui é pelo Brighton, tá? Ó. Ó. Isso aqui é pelo Brighton. Ó o Chelsea. Não muda muita coisa. Então, tá tendo umas... Umas bitolagens que eu não consegui entender, ó. Pelo Chelsea, é a mesma mensagem. O projeto a longo prazo. Ninguém está feliz dentro dos donos, né? Aí o Pochettino, sim. Claro que os donos estão desapontados. Mas ao mesmo tempo, eles precisam dar suporte ao plano. Temos um elenco. Precisam construir confiança. E dar para eles o suporte que eles precisam. É isso. Entendeu? Cara, isso aqui pra mim, ó. Isso aqui pra mim é muito, ó. É um projeto. É uma ideia. Cara, é um projeto. É a ideia, cara. Quando eu quero saber, quando a bola começar a entrar, o que vamos falar? Tó de bolo e gênio. Pochettino. Mito. A torcida do Chelsea, ela gosta de... Por exemplo, na pré-temporada, Pochettino é o homem. Nicolás Jackson é o novo drug bar. E agora tudo é crise. Isso aqui, pra mim, é muito relevante. Nenhum time perdeu mais grande chance que o Chelsea 15. Aí, ó. Junto com o Brentford. O Brentford que tá faltando o quê? O Tony. Só ver quem não quer. Só ver quem não quer.